Finalmente estamos aqui com o Star Fox, a raposa estelar, e meu nome é Fox McCloud, aí ó, e tá falando com vocês aí ó, o líder de Star Fox, uma unidade de mercenários fundada pelo ex-piloto de Elite do Exército de Cornélia, James McCloud, meu pai. Há 5 anos atrás, o General Pepper, do Exército de Cornélia, contratou as James McCloud para que investigasse atividades suspeitas, né, suspeitas, né, no planeta Venom, meu pai jamais regressou, ó, olha, Venom, um inóspito planeta que fugiu, ai, androide científico, é que eu fico com ele escutando o que ele tá falando e não consigo ler ao mesmo tempo, mano. Bom, vocês tão lendo aí, tá na tela aí, tá na tela tudo aí pra vocês aí, já pulei aqui, porque é o seguinte, mano, eu ainda não peguei a jogabilidade, e aí sou eu. Esse jogo, galera, é bem arcade, entendeu, não espere que seja aquele jogo, né, o jogo é muito arcade, bem tranquilo, bem pra baixar o tempo, abocejado. Pra você dormir, né, pra te acordar, pra te acordar, pra você ver se vocês tão dormindo aí. Controlo pro movimento, se tá disponível, pode parar com o ZR. Bom, vambora, aí a gente tá chegando aí, é... Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, que aqui é o seguinte, aqui aparece aqui a mira, a visão do cockpit. Bom, o que ele tá mandando fazer aqui? Move o Wii U, gamepad pra ver os demais com a vista da cabine, velho. Eu tô movendo, eu tô movendo, mas você não quer, né, joguinho? Você tem que mirar nos outros integrantes da sua... Mas eu estou mirando essa caralha, eu estou mirando essa caralha, que ele não quer me obedecer. Cada um que você mira, ele fala com... ele vai falar alguma coisa. Eu tô mirando, viado. Aqui. Só que você só mira com o sensor de movimento. Ah, mas você tá de sacanagem comigo, aí você tá muito de sacanagem comigo, que eu vou ficar aqui assim, não. Não, não faço, não. Isso, é. Pera aí, eu vou mirar aqui no da frente. Mano, o bagulho não tá me obedecendo não, mano. Não tá me obedecendo isso aí, não. Cadê você, ô porra? Não vem aqui. Ah, caraca, mano. Tá asleep. Tudo bem, tudo bem, sleep. Beleza. Vamos, podemos ir agora, né? Agora o Moisés conseguiu. É, né, mano? Essa é a visão que eu tenho, ó. Tá vendo aqui, ó. Opa, que isso, mano? Ô, rapaz, olha aí. Eu não quero essa visão não, mano. Dá pra você trocar, né? Tipo, a visão que tá no gamepad, colocar na tela grande ou... Dá, 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 dá. Tá vendo, a galera deve jogar com a outra, com essa câmera de dentro. Deixar a visão espetacular. Deixar a visão espetacular pro... Ô, garai! Mano, é complicado pegar assim no começo, viu? É bem assim, nem jogou muito não. Vocês estão vendo aí, é praticamente o... Faz um tutorial... Só pulou o tutorialzinho antes, né? Não, aquele tutorial não é agora não. O tutorial já foi, já foi. Já passei o tutorial. Ah, já vai direto pra faca. Vocês tem que entender... É, isso aqui já é o... Vocês tem que entender que isso aqui, mas... Ah, é arcade puro, saco, é? Ow! Eu vou jogar um pouco aqui agora, nessa visão aqui, pra vocês verem, mano. Isso, acho que até dá. Quando você vê em terceira pessoa, dá pra ver a mirinha. Mas ela não é tão presquisa, hein, como vocês olhando aqui no peste. Ah, não, é. Pois é. E acho que tem alguns momentos do jogo que essa mirinha some. Então você só tem o... Tá ajudando meus amigos aqui, velho. Fugir. Só que a sensibilidade que tá me matando aqui, mano. É, eu não sei se tem como ser regular. Eu sei que você consegue, como é que é... Modificar o centro do... Do sensor, né? Se você quiser... Abaixar o controle e centralizar ele de novo. É o Y. É. E se aperta o Y, ele... Recoloca o centro. Ai, caralho. Já pegou as manobras aí? Porra nenhuma. Eu acho que o X faz uma manobra. Aquela... Que dá um looping e segue em frente. Mas acho que dá pra você fazer usando... Usando também. Não sei nem como é que são as bombas ainda. Oh, caramba, velho. Vou botar pra vocês a câmera agora espetacular, tá? E vou pilotar... E vou pilotar no... No controle aqui. Que eu acho que é a melhor... É a melhor maneira. É a melhor maneira, viu? Não pensem que ele tem mal de Parkinson, não. É assim mesmo. Vou ser bem sincero mesmo, velho. Ah, aqui eu fico de lado, mano. Por isso que agora eu entendi. Cara, assim, ó... Você olhando no controle... Nossa... Você olhando no controle e jogando é muito melhor, velho. Esse jogo tem muito colecionável, tá? A galera que gosta aí de pegar os colecionáveis e tal... Depois tem que ver no mapa onde é que fica cada coisa. Isso, eu sei que nessa fase mesmo tem uma parte que você tem que se transformar naquela... Naquela nova transformação do Star Fox 2 que eles criaram lá, que você parece uma galinha. Se transforma num bípede, que tem uma porta fechada que você só passa ali com ela. Então, como você ainda não tem essa transformação... Só mais pra frente. Analógico, o direito ele solta... Ele aumenta a velocidade. E diminui... Bom, eu tô jogando nas duas telas aqui, mano. Isso, acho que o esquerdo é pra controlar a nave. O direito é pra velocidade. O sensor é a mira, não é isso? É. Isso aí. O direito atira e acho que o esquerdo... Eu não tô jogando no sensor não, eu tô jogando no analógico mesmo. Aqui dá o looping. Ah, é que mais pra frente você vai ter que usar o... Tem uma hora que eu acho que ele meio que te obriga a usar a tela do controle, né? Ele não aparece na tela de linha, não. Não, eu tô usando a tela do controle agora. Já foram seis. Ó, eu vou tomar aqui tiro. É, eu sei que acho que o... O nove. O patrão tá sofrendo um ataque aí. Ele tá nessa torre e tá pedindo ajuda, né? E o squad seu veio ajudar. Veio ajudar. Aí, consegui. Dez. Transmissão. Beleza. Tá vendo? A tela que tá transmitindo aí é uma tela mais espetacular, entendeu? Do que tá acontecendo. Eu tô vendo de outro ângulo. Tô vendo desse ângulo aqui, ó. Tá vendo? É, ele consegue ter a imagem do cockpit, né? É, só que eu vou deixar essa aqui que é mais bonito. Ó, vista da cabine agora, ó. Tá vendo? Agora muda aqui. Agora dá vista da cabine, continua o jogo. É isso que é legal. E ali entra uma animação, entendeu? Deixa eu pegar essa moedinha aqui. Eu sei que tem o modo co-op, né? Acho que um controla com controle tradicional, ou com o pro controle ou com o remote no chaco, e o outro com o gamepad. Então, um fica controlando a nave e dá alguns tiros, e o outro tem um segundo tiro na tela do gamepad. Nossa, tem isso, é? Tá vendo aí? Tem. Só que é, pena que é só o local, o co-op, né? Mas dizem que é um modo de jogo legal. Mas ainda assim é legal, é. Sim, e aí o cara pode se focar só em... Eu acho que a Nintendo é a única que mantém viva, né, mano? Esse negócio do co-op local, né? Sim, né? Isso é legal. Pena que ela, em alguns jogos, ela poderia dar opção, tanto do local como online, né? Mas às vezes ela quer forçar você também a jogar o... O co-op local. Ah, é divertido, cara. Não tem nada melhor que você sentar com os amigos, vai jogar, velho. Pena que hoje em dia tá se perdendo um pouco. Bom, eu tô entendendo isso aqui. Pera aí, eu tenho que apertar ZL. Eu sei que o ZL, ele trava a mira nos seus colegas de equipe. Ele não trava... Não, mano. Não é isso? Não. ZR, mas apontar, velho. Ah, o ZR é o que atira. Aí se você apertar ZL, ele corre. Que aí eu tô olhando pra baixo. Entendi, entendi, entendi. É, que essas aranhas aí você tem que acertar no vermelhinho dela ali. Tem que acertar no orifício ali, ó. Aí sim, hein? Isso é bom de acertar o orifício? Porra nenhuma. Cara, é que eu não tô entendendo porra nenhuma aqui. É que tem que usar o controle por movimento, mano. É aquilo que a gente tava falando agora, ó. É, então, é aquilo. Tem hora que você vai ser obrigado a mirar, porque a nave vai continuar aí no resto. É, é isso. A mira vai pra baixo. É isso aí. Exato. É isso aí mesmo. Você segue mirando no Gamepad. Mas você tá melhor do que eu imaginava? Os vídeos que eu vi neguinho jogando aí, neguinho tudo... Ah, é só reclama do controle ao invés de tentar entender ele, né? Nossa, aqui é porque tem que ser no... Aqui, peraí. Aí, peguei. Tem que ser bem na bolinha. E pior que os bichos tão subindo aí, mano. Peraí, peraí. Não, não, não. Não vou deixar subir, não. Eu só sinto falta aqui de um looping, assim, metade, tá ligado? Tem. É só não sei eu te dizer, porque ele tem esse... Metade. Tipo, você tá indo pra frente, ele dá um looping... E volta pra trás. É, igual quando você chega no limite da fase. É, eu queria fazer isso, mano. Mas eu não tô... Eu só não pesquei como é que eu sei que você faz o looping tanto com o botão como com os analógicos. Tipo, tenta os dois pra frente ao mesmo tempo. Eu sei que um pra baixo e um pra cima, e vice-versa, é esse looping... O looping, em geral, né? 360. Peraí, que aqui é... O bagulho é aqui. É, mano. Ah, peraí. Eu acho que eu já sei. Tem o 180 também. Ah, lembrei. Conseguiu? Aham. Ai, ele tem que ser na raça. Hum, só falta um. Só falta um, caramba. Vai, 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 vai. Ah, consegui fazer uma hora. Não consegui mais, mano. Peraí, peraí. Aí. Vai, vai, vai. Nossa, destruiu o último como? Caraca, na risca, velho. Ele tava chegando lá em cima, já. Eu lembro que tinha um negocinho aqui de apertar... É... Aqui a bomba. Bom, aí. Tá aí. Aí está, ó. Consegui. É, mano. Pois é. Apertar o gatilho. Ficar segurando. Mas tem uma outra bomba aí também. Fortaleza... Flutuadora. Agora é o chefe. Agora é o chefe, mano. Ó, acho que a gente vai pegando aqui. Vai entendendo aqui a dinâmica do jogo. Sim. Porque tem uns alvos que não dá pra bater de frente com eles, entendeu? É, cada um vai usar um específico da habilidade. Porra, mano. Eu queria lembrar essa porra dessa voltinha. Eu não tô lembrando. Saiu sem querer naquela hora. Não é os dois analógicos pra frente ao mesmo tempo? Só que eu não sei agora. Porque eu sei que esse 360 você consegue fazer ou apertando o X ou acelerando e pôndo pra trás. É, o X é a volta completa, né? É, mas dá pra você fazer com os analógicos também. A não ser que, enquanto você esteja no looping, você aperta o X de novo e ele para. Talvez, não sei. Nossa, corre, corre, corre. Aí. Acho que agora é a parte... A parte final, não. Ele vazou, ó. Vai entrar no pirocão e vai vazar. Olha lá. Boa. Fugiu, mano. Arregou, arregou. Cusão. Cusão. Como? Cheguei nervoso. Cheguei nervoso. Missão concluída. Aí está, galera. Primeira missão de ta Fox aqui concluída, mano. Eu ia ler aqui. Olha, meu bi aqui. Meu copiloto. Só copiloto. Tá bem duro dessa cara. Apertadinho, mas cabe, gente. O jogo é legal, mano. É um jogo arcade, assim. É um jogo de, sabe? De você ir se superando e melhorando pontuação. Aí buscando colecionável e tal. Depois que você acabou de fazer tudo, tudo, tudo. Tem o modo arcade que você joga também. Tem o modo que você não pode morrer nem uma vez sequer. Também é da hora. Cara, bom. Aí está a Star Fox. Primeira missão de Star Fox. Se você gostou, dá like. Se você quer que eu continue aqui as missões aqui. Você deixa aí nos comentários. Aí, se não, já ficou visto aí o jogo. Se quiser tirar qualquer conclusão sobre a jogabilidade. É só você perguntar nos comentários que eu respondo aí. Valeu, Ale. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Star Fox, filho. Valeu.